Bom, eu tô ao lado do André Ribeiro, que tem uma história muito longa na Índia, inclusive tendo vencido a primeira etapa no Brasil, realizada no Rio, com a equipe Tasma, não é isso, André? Como é que você tá achando, o que você tá achando aqui de mais um final de semana de Índia aqui em São Paulo? Bom, primeiro eu tô extremamente feliz, né, da incrível melhora da organização, o autônomo tá bonito, tá arrumado, esse sol maravilhoso, um dia gostoso, então isso ajuda muito a festa, né? E do lado técnico, do lado da pista, é impressionante a competitividade, é impressionante como eles conseguiram melhorar a pista, com isso os tempos já melhoraram nesse primeiro treino, eu acho que vai ter muita coisa acontecendo aí no fim de semana pra um grid bem competitivo no domingo. Bacana, uma das preocupações que a gente teve em relação ao ano passado foi a reta do Sambódromo, que teve aquele problema, teve que se lixar, desse ano eles resolveram essa questão, e consumo de pneu, você com toda a tua experiência, o que você acha que vai ter? Você acha que vai ter muita mudança em relação ao ano passado, André? Eu acho que pra saber isso, a gente tem que esperar aí uns dois treinos, né, porque as equipes vão ter que andar com os dois tipos de pneus diferentes, vão ter que andar um bom tempo com esses pneus, com os acertos certos, aí você vai conseguir começar a entender como que cada pneu se comporta e como que é o desgaste de cada um deles. Legal, o que você tá acompanhando, agora você gerencia a Bia Figueiredo, ela tá voltando aí da contusão dela, ela já te passou alguma coisa, quais as primeiras informações em relação ao que melhorou o circuito em relação ao ano passado, André? Bom, ela com certeza está e vai continuar esse fim de semana inteira limitada, né, porque ela tá com uma tala na mão, ela tá com um limitador de movimento do pulso, e isso obviamente dificulta a sensibilidade de dirigir. Então essa é uma limitação que ela vai ter, infelizmente, por fim de semana inteiro. Mas ela tá mais confortável do que no fim de semana da corrida anterior, ela tá se adaptando já com alguns ajustes que eles fizeram no volante, então acho que ela vai estar tranquila. E ela elogiou bastante as evoluções que fizeram na pista, a melhora no asfalto, ela tá nesse primeiro treino feliz. Agora, aproveitando que você tá aqui pra gente encerrar, você, a Indy, você participou de uma época da Indy que ainda tinha vários chassis diferentes, fornecedores de motores, pneus também, né, e o ano que vem vai ter uma mudança grande, com toda a tua experiência, com toda a tua bagagem na categoria, no automobilismo, André, o que que você projeta pra 2012 com essas alterações? Bom, eu acredito que a Indy tá voltando pra origem dela, né, que era uma categoria competitiva em termos de equipamentos diferentes. Então, eu tive o privilégio de correr numa época que tinham vários motores, vários chassis e dois tipos de pneus diferentes, né. Então isso é muito saudável pra competição. Isso voltando vai trazer mais promoções, mais possibilidades de composição, carro, chassis. E isso, obviamente, pra competição, pros fãs e pros pilotos é fantástico. Legal, André, bom fim de semana pra você, bom trabalho aí, tá? Obrigadão, um abraço grande.